Kit volta às aulas super completo com o tema Jardim, contém 21 cartazes. Sejam bem-vindos, vamos estudar. Cantinho da leitura, alfabeto, sílabas complexas, calendário, aniversariantes, que dia é hoje, chamadinha, tabuada de multiplicação, subtração, divisão e adição, estações do ano, quantos somos, numerais, como estar o tempo, cantinho para oração, palavras mágicas, silabários simples, formas geométricas, crachás, capa para caderno de sala e de casa e uma caixinha personalizada. Legenda Adriana Zanotto